Franz Anton Mesmer, por que iremos falar de um médico alemão se estamos investigando fenômenos espíritas? Isso é uma coisa que a gente vai descobrir nesse Se Liga Espírito. Vem com a gente! Vamos direto a 1734, quando nasce num lugar ex do interior da Alemanha um menino Mesmer, Franz Anton Mesmer. Ele vai desenvolver-se ali na Alemanha, mas sua vida mesmo, do que nos interessa, vai começar a acontecer na Itália quando ele faz a sua faculdade de medicina e a sua tese vai abordar um assunto muito peculiar. Ele vai trazer uma proposta para a medicina bem diferente do que até então havia. Sabe como que a galera era curada naquela época? É o seguinte, se você tem lá um desarranjo intestinal com aquele problema que você não consegue sair do trono a solução era sangria. Como é que funcionava isso? Eles acreditavam que o seu sangue estava com algum tipo de contaminação. Então eles iam numa aveia específica do teu corpo davam uma talhadinha e deixavam aquele sangue sair. Essa era a proposta para poder tirar a infecção que provavelmente estaria dentro de você. Após serem sangrados, os seus pacientes ainda precisavam pagar pelo tratamento que o sangrou. É complicado. Você imagina chegar no consultório hoje para ser sangrado? Mesmer também não era muito adepto dessas ideias. E ele começou a investigar uma forma alternativa de criar um tratamento. Além do que, ele tinha uma coisa na cabeça. Todas as pessoas que tinham tratamento médico naquela época tinham muito dinheiro. Não era qualquer um que tinha tratamento. Naquela época nem existia plano de saúde ainda. Só os nobres, os reis, que tinham esse tipo de tratamento. E ele acreditava que poderia haver uma possibilidade de toda a população acessar uma forma de tratamento. E essa forma de tratamento seria o que ele vinha a chamar de magnetismo animal. O que seria o magnetismo animal, então? O Mesmer acreditava que todos os seres estão mergulhados dentro de um fluido imperceptível aos olhos comuns. Nós estamos imersos nesse fluido, segundo o Mesmer, da mesma forma que os peixes estão imersos na água. Da mesma forma que nós estamos também imersos no ar, de onde tiramos o oxigênio. E a relação desse fluido conosco, com a nossa saúde, seria tão importante como o oxigênio é pra gente, como a água é pros peixes. Então a doença, para Mesmer, seria fruto de um obstáculo que não permitisse com que esse fluido passasse pelo corpo, seguisse o seu caminho natural. É exatamente nesse ponto que o Mesmer traz uma alternativa na forma de pensar. Esse fluido, ele tem uma função na vitalidade do ser humano, na questão da saúde, tal qual a água tem pro peixe e o oxigênio tem pra nós. Se esse fluido não fizer o caminho que ele precisa fazer no nosso organismo, ele causaria doença. E a doença é exatamente um obstáculo que nós impomos no nosso próprio corpo, que esse fluido faça o seu caminho natural. E como é que o Mesmer faz essa desobstrução? Através do magnetismo animal. Alguns minerais, por exemplo, não possuem magnetismo? Por exemplo, a magnetita, que tem uma força magnética a partir das reações atômicas que acontecem dentro dela, Mesmer diz que também existe uma força magnética em nós. E como existe o magnetismo mineral, passava também a ter o magnetismo animal. E esse magnetismo animal, ele pode causar influência sobre outros corpos magnéticos. Então o Mesmer impõe o magnetismo animal no paciente, desobstruindo uma área bloqueada, fazendo com que o fluido possa percorrer o seu caminho natural e garantia a vitalidade do corpo. Só que, quando o Mesmer fazia essas imposições do magnetismo, acontecia um fenômeno estranho. Normalmente, as pessoas entravam num sono, numa espécie de sono estranho, porque as pessoas falavam enquanto estavam dormindo e falavam coisas que elas não teriam condições de falar quando estavam acordadas. Então, como era um sono provocado pelo magnetismo animal, se chamou de sonambulismo, porque era um estado sonambúlico magnético, ou sono artificial. Os sonâmbulos, quando estavam lá no seu estado, meio dormindo, meio acordado, falavam sobre coisas que eles não tinham informação. Como, por exemplo, eles liam um livro de olho fechado. Eles diziam, inclusive, sobre a própria doença que eles tinham. Eles falam, olha, eu estou me olhando do lado de fora de mim mesmo, parece que eu estou fora do corpo, e estou identificando aqui que o meu fígado não está muito legal. Parece que essa doença vai evoluir para tal estado, e eu sugiro esse tratamento. Então, o próprio doente dava o diagnóstico da sua doença e sugerir o tratamento. Mas, da onde que ele tirava essa inteligência? Da onde que ele tirava a capacidade de conseguir dizer coisas que ele não estava vendo? E sabe o que mais? Não precisava nem o magnetizador perguntar para ele. Bastava o magnetizador pensar. Será que você saberia dizer a sua doença? E o sonâmbulo respondia. Então, ele respondia aos pensamentos. Parecia que ele tinha uma forma de ver o mundo que ia muito além da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Uma forma de perceber transcendental. E os investigadores do magnetismo animal e do sonambulismo magnético podem ser divididos em quatro grupos. Os fluidistas, os psicofluidistas, os espiritualistas e o animismo. Os fluidistas acreditavam que tudo se explicava com base daquele fluido que a gente falou. Essas alterações que aconteciam no sonâmbulo, que faziam com que ele falasse coisas que ele não estava vendo, inclusive diagnosticar doenças, seriam meramente frutos desse fluido que interfere no ser gerando essas coisas. Então, nesse caso, o sonâmbulo era simplesmente uma ferramenta onde o fluido teria uma propriedade inteligente. Um pouco estranho, né? Pois é, mas era uma vertente de pensamento. E os psicofluidistas? Não, os psicofluidistas tinham um pensamento mais interessante. Eles diziam que, na verdade, esse fluido agia no sonâmbulo provocando aqueles fenômenos não por conta do fluido, mas uma provocação cerebral. Ele criava uma agitação cerebral, um aumento da capacidade cognitiva, um aumento da capacidade de percepção do sonâmbulo. Já os espiritualistas explicavam a doença como um produto de uma ação de um espírito maléfico. E que o sonâmbulo tinha a possibilidade de perceber todas essas coisas e ter essa potência exatamente por uma ação de um espírito benéfico, que era exatamente o espírito que ajudaria o doente a se curar. Já o animismo, não. O animismo acreditava que tudo estava no sonâmbulo. Era tudo um produto de uma imaginação dele, de uma agitação mental, que ele atingia um estado que ele desconhecia. E olha, não é que foram exatamente estudos como esse que pesquisaram umas coisas que até hoje as pessoas não dão muita bola, que surgiu o germe, a sementinha daquela ideia de estudar algo mais profundo dentro da mente, como o subconsciente e o inconsciente? Vem daí. E a Academia Real de Medicina de Paris criou comissões para investigar o magnetismo animal, porque Mesmer saía apresentando isso para as comunidades científicas da medicina exatamente para sugerir algo muito mais acessível a toda a população do que o tratamento médico vigente. E muito menos doloroso, né? Porque sangrar a galera não estava ficando uma coisa legal. Já estava pegando mal, porque alguns acabavam morrendo nesse tratamento de sangria. Pois bem, então o que criou essa comissão? Um grupo para investigar. Esse grupo que investigava, inclusive, era formado por algumas mentes muito interessantes, como Benjamin Franklin, como o próprio Lavoisier. Existiram pareceres a favor do magnetismo animal, dizendo que realmente eram observados, nos sonâmbulos uma potência de uma inteligência, de uma cognição e de uma percepção atípica que aquele sonâmbulo não teria quando acordado. Mas tiveram aqueles também como Lavoisier que dizia que o sonâmbulo não passava nada mais, nada menos do que um charlatão e que o magnetizador era um mistificador. Pois bem, independente das mais diversas opiniões, que são importantes para um conteúdo científico ser elaborado, vale para nós entender que realmente havia um fenômeno que acontecia após a entrada do transe sonâmbulico. Seja ela produto da imaginação ou não, cabe a gente imaginar que todos eles podem explicar o fenômeno. Bem, se eu observar uma pessoa que teve uma experiência dessa, que só vivenciou a experiência da imaginação, e eu só observar essa amostragem, eu vou acreditar que a imaginação explica esse fenômeno por completo. Mas se eu seguir um pouco mais na observação e no estudo, quem sabe eu não vou ver a influência de uma percepção extrafísica, como se o espírito realmente saísse do corpo e tivesse uma observação muito mais ampla que a pessoa quando acordada. Por exemplo, se eu observo um químico, que na verdade não é um químico, é um charlatão, que faz alguns experimentos, que diz ter achado a fórmula da cura do câncer, por exemplo, não significa que a química ela é toda charlatã, que todos os outros químicos são charlatãos. Para que eu tenha uma asseguridade sobre isso, eu preciso observar mais, ter um número de uma amostragem maior de fenômenos, de experimentos. Então, talvez esses diversos grupos podem ser simplesmente observações muito direcionadas, inclusive essas próprias comissões investigavam um ou dois sonâmbulos, não investigavam uma amostragem grande de sonâmbulos. Então, aí pode estar exatamente a nossa chave, que é o que Kardec nos indica. Observação, continuidade e estudo. Para garantir que a gente não seja pego de surpresa e acreditar que a parte explica o todo. E isso hoje tem sido estudado por faculdades brasileiras como a própria USP, com teses de doutorado. Vamos colocar aqui na descrição o link de algumas dessas teses para vocês. E outros investigadores também dessa potência que o magnetismo pode causar. Se você for pesquisar realmente sobre o Mesmer, muitos vão considerar ele um charlatão. Mas existem vertentes de estudo importantes hoje, inclusive no livro que a gente vai botar aqui na descrição, doutor Paulo Figueiredo, que é uma fonte importante para se estudar o Mesmer, dizendo que há ali uma inovação que está em sintonia com a ciência contemporânea. E é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente vai pedir uma ajuda aí para você contribuir na promoção do vídeo. É só dar um joinha aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal e você gostaria de continuar vendo um pouco mais sobre o que a gente vai postar aqui no Se Liga Espírito, a gente pede para você se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro, que é por onde a gente vai postar os vídeos, e ativa o sininho para você sempre receber o alerta quando um novo vídeo chegar. Valeu aí, foi muito bom estar aqui com vocês de novo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus